Ai, que palhaçada, já imagino eu no exército, gente, o auge. Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do Robogaz, do TRD. Como muitos de vocês sabem, esse ano, em 2020, eu completei 18 anos de idade, o auge, né, meninas, a maioridade, agora a gente pode fazer várias coisas. No meu caso, nada, porque eu completei 18 anos justo no ano da pandemia, né, meninas? Então estamos em casa, sem fazer absolutamente nada. Mas, uma das coisas que vem com a maioridade, que não é tão legal assim, se você for um menino, assim como eu, é que quando você completa 18 anos, você precisa passar pelo alistamento militar obrigatório do exército brasileiro. O auge, né, meninas? No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a minha experiência no alistamento militar obrigatório, como é que é, muita gente tem dúvidas, eu também tinha muitas dúvidas, pesquisei sobre o assunto. Gente, meu alistamento foi uma parada, assim, completamente diferente, diferente mesmo. Eu acho que, inclusive, foi por causa das circunstâncias que a gente tá vivendo, né, gente? Por causa da pandemia, quarentena, teve que ser tudo mais rápido. E no vídeo de hoje, óbvio, né, que eu vou fazer uma makezinha, enquanto eu conto tudo isso pra vocês, vou fazer, assim, uma maquiagem de exército, né, meninas? A louca. Então, se vocês já quiserem me acompanhar, né, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma make e vou contar pra vocês como é que foi o meu alistamento militar obrigatório. Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Ai, ai, o auge, né, galera? Então, eu nem lembro direito como é que foi o processo, né? Mas eu vou tentar contar do início pra vocês. Eu vou usar essa basezinha de alta cobertura aqui da Tracta na curso 04. Hoje em dia você pode começar o processo do seu alistamento online, né? A gente entra no site do Exército Brasileiro Militar pra poder começar o alistamento online. E, basicamente, lá você vai colocar as suas informações básicas no site. Eu coloquei o meu CPF, coloquei o meu nome, coloquei o nome da minha filiação, né? Que, no caso, é a minha mãe. Enfim, nesse site você vai responder algumas perguntinhas básicas que, geralmente, já era o de se esperar lá naquela entrevista que você vai pessoalmente. Se eu não me engano, perguntaram algumas besteirinhas, tipo Ah, qual é o meu tipo sanguíneo? Se eu tinha alguma deficiência física aparente? Enfim, sabe, galera? Basicamente, nesse site eles só vão pegar as suas informações básicas, não é nada demais. Você pode fazer o seu alistamento tanto pelo aplicativo quanto pelo site também. Que é isso aqui, gente, que eu até desinstalei já do meu celular. Exército Brasileiro, o nome. Mas, sendo bem honesto com vocês, eu achei esse aplicativo bem ruinzinho, bem mal feito. Então, eu decidi fazer pelo site mesmo, que era mais completinho e funcionava tudo direitinho. Basicamente, eles só pegaram essas minhas informações mais básicas, sabe? Que eu já falei pra vocês. E pediram o meu e-mail e o meu telefone também. A áudio da base aplicada, vamos passar corretivo. Vou usar o Claro 20 da Natura. Ok, com o meu alistamento online feito, essa parte já tava totalmente terminada. Tinha uma informação lá dizendo que era pra eu ficar de olho no site, não sei o quê. E, realmente, eu devia ter ficado. Mas, sendo bem honesta com vocês, gente, eu nem lembrava que eu tinha feito alistamento. Literalmente, eu não lembrava que eu tinha me alistado. Eu tava, tipo assim... Beijo, alistei, meu amor. Já estou aqui quitada, né? Com o meu serviço feito pro meu país. Jurei, né, amor? Passaram-se meses e meses e meses, né? Tipo, sem nenhum update no site, nas raríssimas vezes que eu entrei. Eles entraram em contato comigo pelo meu e-mail. Olha só, eles me mandaram esse e-mail no dia 27 de julho. Prezado cidadão, você está recebendo essa mensagem de e-mail por ter realizado seu alistamento militar e ter cadastrado o endereço de e-mail. Aí, mandaram eu entrar no site do Exército Militar Brasileiro pra acompanhar o meu alistamento, né? Beleza, menina. Nesse dia 27 já, eu já vi o e-mail. Entrei no site lá e estava dizendo que eu devia comparecer no Exército no dia 11 de agosto. Eu fiquei meio puta, gente, na verdade. Porque eu não queria ir. Mas não era nem porque eu estava com medo do alistamento, nem nada. Eu fiquei puta porque eu ia ter que quebrar a minha quarentena. E eu não sabia como é que ia ser. Eu não tinha certeza se a galera ia estar respeitando o protocolo, né? Nossa, gente, eu já estava vendo eu chegar lá e todo mundo sem máscara. Nossa, ia ser uma confusão, enfim. Eu juro pra vocês, eu estava quase não indo e optando por pagar a multa, né? No ano que vem, depois que a pandemia passasse, pra ajustar a minha situação com o Exército. Mas acabou que eu decidi ir, né, meninas? Porque eu pensei melhor e é melhor você estar em dias com a sua situação logo e evitar outros problemas. Do que ter que se retratar depois. Tem gente que vai anos e anos depois, sabe? É um procedimento totalmente diferente, sabe? Se você for na sua época mesmo, é um processo bem mais fácil. Eu tinha que comparecer lá 7 horas da manhã. Gente, eu já fiquei puta também aí. Acordei 6 e 20 da manhã e ainda assim eu consegui chegar atrasada, gente. Sendo que o órgão militar era super perto daqui de casa e eu ainda consegui chegar atrasada. Um beijo, né, pra vocês verem. Acordei, tomei meu café e escolhi meu look, né, meninas? Deixa eu falar pra vocês o meu look. Eu fui com uma calça branca rasgada, fui com uma botinha branca, fui com uma camiseta branca da Lady Gaga com a capa do Joane, né? Ah, eu joguei mais no Exército pra se alistar com a blusinha da Lady Gaga, chique. Fui com uma jaquetinha jeans e com a minha mochilinha da Manu Gavassi pra C&A, né, meninas? Beleza, escolhi o meu lookinho, né, cheguei lá, cheguei 7 minutos atrasado. Era pra eu ter chegado 7 da manhã e eu cheguei 7 e 7. Cheguei lá, achei tudo estranho, achei tudo muito vazio, né? Perguntei pra guarita, oi, bom dia, eu fui selecionado pra me alistar hoje. Aí ele falou, não, oi, bom dia, aqui sim. Pode vir aqui e falar com esse soldado aqui que ele vai te informar melhor. Aí eu desci do carro, né, falei pra minha mãe, que a minha mãe que foi me deixar lá, né, auge. Aí eu falei, não, gata, vou me alistar, quando terminar aqui eu lhe mando uma mensagem, né? Já fiquei mais tranquila, por quê? Porque eu achei que eu ia chegar e talvez não tivesse todo esse protopolo de limpeza. Primeira coisa que me mandaram fazer foi eu sair, ir pra um lugarzinho lá, higienizar as minhas mãos com um sabão e um álcool lá que eles tinham. Tô usando o pozinho da Adversa pra selar o corretivo no meu rosto, tá, gente? Beleza, depois que eu higienizei as minhas mãos, o soldado já falou comigo, inclusive ele foi bem simpático. E ele pediu pra eu aguardar numa arquibancada. Nessa arquibancada tinham vários crachazinhos, né? E esses crachaz começavam do número 22. Foi aí que eu comecei a desconfiar. Gente, será que não tem ninguém aqui porque eu cheguei atrasada, né? Porque eu cheguei 7 minutos atrasado. E a resposta é assim, eu realmente tinha chegado atrasado e eu peguei o número de crachá 22. Tinha até o 50 lá, mais ou menos. Aí ele falou, só aguarda sentado aqui na arquibancada, que já já a gente aguarda mais gente chegar e aí a gente te leva pra dar o alistamento. Só que se passaram uns 15 minutos já, eu nessa arquibancada, aí o outro soldado falou, eu acho que é melhor levar ele já pra salistar porque eu acho que ninguém mais vai chegar. Aí ele pediu pra um outro soldado assistente me acompanhar até lá dentro do batalhão de infantaria e selva, num espaço lá que tava tendo. Achei chiquérrimo, gente. Todas as cadeiras separadíssimas uma da outra, entendeu? Sem corona aqui. E vamos de distanciamento social, meus amores, que era o meu maior medo, né? Não ter o distanciamento social, mas eu achei organizadíssimo, achei chiquérrimo. Chegando lá, eu sentei numa cadeirinha, né? E tinha um soldado lá falando sobre a história do exército, falando sobre as diferentes forças que o exército tem. Enfim, gente, era o maior rolê lá. Era até interessante a história que ele tava contando durante uns 40 minutos. E aí depois eles explicaram como é que ia ser o sistema todo. Atrás da gente tinham duas bancas e do nosso lado tinha uma tenda. Primeiro ele ia chamar por ordem, né? Pelos crachazinhos, ou seja, eu me lasquei porque eu cheguei 7 minutos atrasado, né? Eu ia ser o número 22. Por isso, gente, cheguem cedo. Cheguei umas meia hora antes, se vocês puderem. Ai, o auge, né? Essa primeira banca, eu até anotei aqui no meu celular como era o nome lá que eles chamavam, que eu já ia gravar o vídeo pra vocês, né, meu amor? Porque eu sou o quê? Geradora de conteúdo, produtora de conteúdo. O primeiro se chama Posto Controle de Serviço, que é o que a gente vai lá, a gente se apresenta, né? Eles perguntam o nome da gente, perguntam uma parada infernal chamada de R.A. Gente, que coisa chata. Eu não tinha esse documento R.A. Eles ficavam chamando o tempo todo esse documento de CAMP. Eu não sei se antigamente era chamado de CAMP e hoje em dia é de R.A., mas esse R.A. basicamente é um código que você recebe lá no site do alistamento quando você se alista, né? Mas você pode imprimir pelo site. Aí eu olhei pro lado, assim, estavam todos os outros meninos com o R.A. impresso. Todos não, né? Mas quase todos. E aí, tipo, só mais eu e uns dois, assim, avoados, sem saber o que era R.A., o que era CAMP. Aí eu chamei um soldado e perguntei, oi, eu não tenho esse documento, o que que ele é? Ele falou, não, o seu CAMP é o seu R.A., que é aquele códigozinho que eu não sei se alistou. Aí eu falei, eu não tenho impresso, posso mostrar no meu celular? Ele falou, pode, é a mesma coisa. Aí eu chique, né, meninas? Entrei no site do Exército, coloquei minhas informações e peguei meu R.A., tirei um print... Nossa, meu celular ia caindo. Tirei um print, né, e fiquei com ele aberto na tela do meu celular. Enfim, fiquei de molho esperando até que chamaram o 22. Fui lá, né, no posto Controle de Serviço, me apresentar. Aí eu falei, olha, esse aqui é meu R.G. e o meu R.A. tá aqui no meu celular. Aí ele falou, tá certo. Ele pegou meu celular, copiou o R.A. rapidinho. E aí começaram as perguntas, tipo, era coisa básica, mais ou menos o que já tinha perguntado no site, sabe? Nome, filiação, se queria servir, o que que fazia da vida, né? Aí eu falei, né, eu sou produtor de vídeos e eu sou universitário, curso publicidade e propaganda. Eu sinto que eles mudam um pouco as perguntas de pessoa pra pessoa. Algumas eles perguntam só algumas coisas e já passa logo. E outras eles vão perguntando mais a fundo. Eu respondi poucas perguntas, mas tem gente que responde se já tomou bebida alcoólica, se já usou entorpecente, se ajuda com a renda em casa. Enfim, não me perguntaram nada disso. Só me passaram pra segunda etapa. Beleza, fui pra uma outra filhinha, que as filhinhas eram em cadeiras, né? Como eu falei pra vocês, tava tendo distanciamento social o tempo inteiro. E aí você tinha que ir pra o posto de inspeção de saúde. Que na verdade tem dois nomes. Ou é PIS, que é posto de inspeção de saúde. Ou então é PEF, que é posto de exame físico, que eu anotei no meu celular. Bom, lá tava acontecendo o seguinte. Você tava indo na mesma ordem que você foi chamado, né? Pelo crachazinho. Você tem que ficar com ele o tempo todo no seu bolso. E você tem que aguardar. Chegando lá no PIS, no posto de inspeção de saúde, a gente tinha que tirar o sapato, menina. Auge que eu não tirei na hora que eu cheguei no PIS, porque eu fiquei com um pouco de nojo, né, gente? Porque tirava sapato fora de casa, eu hein? Mas logo antes de entrar na salinha, eu tirei. Lembra que eu falei que eu tinha levado a mochila? Eu tinha levado uma cópia de um exame meu, do meu joelho, né? Um raio X. E um diagnóstico, dizendo que eu tenho um problema. Porque pra quem não sabe, na verdade acho que ninguém sabe. Eu nunca falei isso aqui na internet, mas enfim. Quando eu era criança, eu tive um problema no meu menisco. Que literalmente, gente, eu lesionei tanto ele, a ponto de eu precisar fazer uma cirurgia e tirar. Pra quem não sabe, o menisco, ele é uma parte do seu joelho. E eu não tenho um dos meus dois meniscos do joelho esquerdo. Aí eu levei isso na mochila, só caso eles perguntassem, né? Tipo, e quisessem uma comprovação. Porque vai aqui, né, gente? Você pode inventar qualquer coisa pra galera do exército. Ai, eu sei lá, eu tenho tal doença. Mas eu acho que eles vão querer uma prova a mais, né? Aí eu já levei porque eu sou o quê? Precavida. Enfim, né? Fiquei esperando lá no PIS até a hora do exame. Gente, nessa hora tinha uma galera assim, nervosa, entendeu? Tinha uns que queriam servir, outros que não queriam servir de jeito nenhum. Tinha um menino que eu acho que ele foi de drag e de soldado, gente. De tanto que ele queria servir. Acho que ele foi de cosplay. Ele foi de bota, foi de calça militar, foi com a camiseta do exército. Nossa, pois o menino saiu do posto de saúde chorando porque ele foi dispensado, gente. Ele queria muito servir, você não tem noção. Ai, gente, deu até pena do menino porque ele queria tanto servir, né? Mas ele foi dispensado. Não sei se ele tinha algum problema de saúde, também não perguntei. Também não conhece, né, gente? O áudio. Aí tinha eu que, obviamente, não queria servir e também nem podia, né? Eu tava só esperando ser dispensado mesmo. Por isso que eu tava tão tranquila. Porque, gente, o exército não ia me pegar pra nada, sabe? Eu, com problema no joelho, ia ser uma despesa pra eles lá. Isso sim. Fui chamada, né? Chegou a minha vez lá no posto de saúde. Eu já estava descalça. Tinha que deixar o tênis e a meia do lado de fora. Gente, eu tava com a unha do pé vermelha. A da minha mão tava feitinha, né? Porque eu sempre tô fazendo a na mão. Aí eu tava só com um glitterzinho bem básico na minha união, né? Belíssima. Mas a minha unha do pé tava tão feia. Minha filha, tava um esmalte vermelho descascadíssimo. Que se eu soubesse que eu ia ter que tirar o tênis, eu teria feito a minha unha. Porque tava horrorosa, né, gente? O auge. Mas, enfim. Cheguei lá na porta, já ia entrando toda belíssima. Aí uma médica falou, não, peraí. Qual é o seu R.A.? Aí, de novo, a floragem desse R.A., gente. Peguei meu celular e falei, olha, meu R.A. tá no meu celular. Aí ela, beleza. Ela anotou. Ela pediu meu R.G. Lá dentro, eu não gostei muito porque tinha muita gente dentro do posto de saúde, né? No posto de exame físico. Eu já achei um pouco a aglomeração demais. Mas eu pensei que ia ser, no máximo, só eu e mais um médico. Mas tinham mais três médicas e dois médicos lá dentro. Ou seja, tinham cinco pessoas, mais eu. Uma dessas três da bancada pediu meu documento e tal, tudo certinho. Aí eu já fui direto pro médico lá do fundo. Ele falou, olha, entra aqui atrás, né? Tinha um comodozinho. Tinha, tipo, uma tela, sabe? Aí ele falou, olha, precisa que você tire a sua roupa. Aí, geralmente, né, no exército sempre tem aquele negócio de tirar a roupa inteira, né? Tipo, tirar a calça, a cueca, tipo, colocar a mão na boca, tossir. Aí eu já fiquei pensando, né, gente? Uau, será que agora eu vou ter que ficar pelada? Enfim, mas não era. Aí ele falou, tira só a jaqueta e a camiseta, tá? Fica só sem camisa, pode ficar de calça. Tirei no lombô, entendeu? Gente, assim, cada um é cada um. Tem gente que fica muito nervosa nessa hora de tirar a roupa. Porque fica com vergonha e tal, sei lá. Gente, sendo bem honesto com vocês, ninguém vai lembrar de você. Ninguém que tá trabalhando ali vai lembrar de você depois, entendeu? Todo mundo que tá ali já viu, acho que um milhão de outros caras que foram se alistar. E vão ver mais um milhão de outros caras sem roupa também que vão se alistar depois. Então, sabe, não fica com isso na cabeça, porque ninguém vai estar se preocupando com como você é debaixo das suas roupas, tá? Aí, gente, eu tirei a roupa praticamente pra nada. Porque na hora que eu tirei a roupa, ele me perguntou, você tem algum problema de saúde? Aí eu falei, eu não tenho um dos meniscos do lado esquerdo. Aí ele ficou olhando assim pra mim, né? Aí eu falei, eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 12 anos pra tirar um dos meniscos que eu lesionei. Tô com todos os meus exames e documentos aqui na bolsa, vocês querem ver? Aí ele falou, não, não vai ser necessário, você tá dispensado. Aí eu falei, ai, menina do auge! Eu estava felizíssima que eu tinha sido dispensada. Eles vão te encaminhar pra dois postos, né? São duas possibilidades. Ou você volta pra o posto de controle de serviço, se você estiver apto pra poder servir. Ou se você estiver inapto, que nem eu, você vai pra o posto de controle de dispensados. Pelo menos eu fui, né? Aí eu fui lá, tinha uma senhorinha super simpática também. Aí ela pediu seu R.A. Nessa hora eu já cheguei com o R.A. na mão, né, querida? Porque eu estava feliz, já sabia que tinha que entrar com esse raio desse R.A. o tempo todo, gente. Que se eu soubesse, eu tinha levado em presta, né? Mas tudo bem que deu tudo certo, né? Eu podia mostrar no celular. Mas enfim, passou um tempinho, ela imprimiu um boleto pra mim, né, meninas? Com a minha taxa de dispensa. Usei o blush rosa 69 da Natura. E agora eu estou usando a bruma iluminadora da Face Beautiful Professional. Limpei aqui as minhas sobrancelhas fora da câmera rapidinho, só pra agilizar. E eu vou usar esse iluminador aqui da coleção Stardust da Playboy. Enfim, né, meninas? Esse boletinho que ela imprimiu pra mim, todo mundo que é dispensado tem que pagar. Eu já sabia disso. Mas é uma parada super baratinha, gente. Se eu não me engano, é R$4,60. Daí, no mesmo dia, eu tinha que ir na junta militar, né, que eles me instruíram. Lá no exército, eles falaram que eu tinha até meio dia, no máximo, pra ir até a junta militar, levar o recibo e iniciar o processo de retirada da minha certidão de reservista, né? Aí eu fui no banco, paguei, peguei o recibo, depois eu fui na junta militar. Chegando lá na junta militar, só podia entrar duas pessoas por vez dentro da sala, por causa da pandemia, né? Tinha uma fita barrando a entrada, tinha álcool em gel na frente. Todo mundo que entrava e que saía tinha que passar na mão. Achei chique, gosto de coisa organizada. Cheguei na junta militar, né, falei com a mulher do balcão. Eu acho que essa mulher não era bem certa da cabeça, né, gente? Mas, enfim. Cheguei lá e falei, oi, bom dia. Eu acabei de me listar e pagar a taxa do fundo de contribuição. Aí ela falou assim, tá certo. Ela pegou meu RG, não tinha mais RA nem nada, né? Porque também já chega! Chega de RA, né, minha filha? Já deu. E falou, olha, você pode aguardar ali naquela cadeirinha, né? E aí já já aquela moça ali vai te chamar e você vai lá conversar com ela. Aí eu falei, auge. Gente, eu falei que essa mulher não era bem certa da cabeça. Porque quando eu cheguei lá, ela demorou literalmente uns três minutos no telefone falando com a amiga dela sobre uma receita de frango. Gente, eu não tô zoando. Essa mulher, ela falou, ai, que esse frango tava muito bom, que eu fiz semana passada. Mulher do céu, tu tem que fazer também. Ela tava passando a receita de frango e eu olhando assim pra cara dela com a minha máscara. Não, é a bonita sem máscara, tipo. Ela tirou um lado da máscara e tava conversando no telefone com a amiga dela. Me atenda primeiro e converse com a sua amiga depois, sem a sua máscara, longe de mim. Enfim, né, galera? Auge do auge. Eu tava com a minha mochilinha, óbvio. Aquela mulher me entregou meu RG de volta pra ser álcool em mim inteiro. O povo tava achando que eu era maluca andando com álcool em gel e álcool assim, spray, sabe? Mas eu não tava nem aí, gente. Quem vai pegar a corona não sou eu. Agardei uns minutinhos. Mais uma vez, veio uma outra senhorinha super simpática também. Aí ela falou, olha, assina aqui nesse livrinho, né, nesse caderninho, pra comprovar que você veio aqui na junta militar. Nesse dia, isso era o mesmo dia ainda, foi no dia 11 de agosto. Isso foi, tipo assim, uma terça-feira. Aí você vai voltar aqui na sexta-feira pra você buscar a sua certidão de reservista. Aí eu fiquei sem entender, porque eu pensava que saia no mesmo dia, mas não sai, gente. Você tem que voltar lá na junta de novo. E aí eu falei, ah, tá, então tá certo. Eu agradeci, né, o atendimento da senhorinha. E falei que voltaria lá na sexta-feira. Fiquei em casa até na sexta-feira, que era o dia que eu precisava voltar. A moça falou que eu devia voltar lá entre 10h30 e 10h40. Assim, achei o auge esse limite de tempo dela. Mas lá estava eu às 10h25. Cheguei até mais cedo. Falei com essa mesma mulher do balcão, primeiramente, que não era bem certa da cabeça. Aí ela só falou... Gente, sinceramente, aquela mulher não é normal, com certeza. Aí ela só falou, ah, tá, senta ali e espera que ela vai te chamar. Ela falou a mesma coisa da última vez. Aí eu fiquei sem entender. Na hora que eu cheguei, tinha só mais eu e mais um outro cara. Só que eu fiquei esperando, esperando, esperando. E já estava, tipo, uns seis caras lá na fila. E não estava andando de jeito nenhum. Até que, do nada, um menino super aleatório chega. Ele não falou com a mulher do balcão. Ele foi direto com a outra senhorinha. Pegou a reservista dele e vazou. E eu fiquei pensando, será que é só chegar e ir embora? E essa mulher tá falando a informação errada pra todo mundo aqui. Eu só me levantei, fui lá na senhorinha e falei, Oi, moço, bom dia. Eu vim aqui buscar a minha reservista e tal. Aí ela falou, Ah, não, mas você tem que esperar alguns dias depois de ter pagado a taxa e tal. Ela achava que tinha chegado lá no mesmo dia. Eu falei, não, mas eu já paguei terça-feira. Aí ela falou, ah, então a sua já deve estar pronta. Eu vou olhar aqui no sistema, só um segundo. Gente, não foi cinco minutos, a senhorinha voltou, entendeu? Com a minha tão sonhada reservista. E aí foi só eu sair que todos os outros caras começaram a se levantar e ir lá também e sair com a reservista deles. Gente, eu achei, assim, o auge. Que todo mundo ali podia não estar aglomerando. E a outra mulher lá do balcão deu a informação errada. A troco de quê? Eu não sei, né? Mas enfim. Ela pediu pra eu conferir as minhas informações, CPF, filiação, nome. Se a minha situação tava certa. A minha tava. Eu vou já já mostrar pra vocês, inclusive. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu vou utilizar logo essa maquiagem aqui. Porque se desmaquio e falo, gente, eu nunca sei dosar direito, né? Eu falo, 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 falo demais e maquio de menos. Aí a maquiagem sempre tá pela metade, quando eu terminar a história. Então, eu vou terminar a maquiagem rapidão e já volto aqui pra terminar de contar a história pra vocês. Bom, galera, aqui está a minha maquiagem finalizada, né? Que eu agilizei porque a história já tava acabando mesmo. E aqui está o meu certificado de dispensa e de incorporação, né? Eu vou tentar cobrir os meus dados aqui, mas enfim. Ele vem numa folhinha a quadro, assim, uma folhinha simples. Você tem que mandar plastificar. Que foi o que a senhora lá da Junta Militar me instruiu a fazer. Eu ainda não fui, né, meninas? Mas eu vou mandar plastificar a minha. Aqui embaixo vem escrito a sua situação de serviço militar. Eu vou tentar cobrir de novo e mostrar pra vocês o auge, gente. A minha ficou por acesso de contingente, né? Então, no caso, eu estou dispensadíssimo, né? A validade desse documento é indeterminada. Então, ele vale pra sempre, basicamente, né? Se você nunca perder o seu ou nunca rasgar nenhuma do tipo. Ele vale a vida inteira. Por isso que eu vou mandar plastificar o meu e tal. Enfim, essa foi a maquiagem, essa foi a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a minha situação foi bem peculiar com o mundo da pandemia e tal. E também, realmente, tudo foi muito tranquilo no processo. Fui super bem tratado por todo mundo. Mas eu sei, porque eu tenho amigas também. Tem outras experiências de várias mandas aí na internet, né? Que já foram se alistar. E passaram por situações babadas, né? Eu realmente fui muito sortudo. Fui muito bem tratado no processo inteiro. Também, se não tivesse sido bem tratado, eu ia processar do mesmo. Porque eu sou dessas, entendeu? E vamos botar todo mundo na justiça, meu amor. Porque comigo é assim, a louca. Mas comigo foi tudo tranquilo, gente. Não teve nada demais. Então é isso. Fica tranquila, sabe? O máximo que vai acontecer é você servir um ano, a louca. Então é isso, né, gente? Fui lá, me alistei. O exército não quis as minhas habilidades de jogadora de PUBG e de Call of Duty, né? Mas é isso aí. Eu também não queria servir. Beijos. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a ArrobaGarados da TRD no Instagram, Twitter e TikTok. Em todas essas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza. Tô sempre conversando com vocês. Então já corre pra me seguir em todas elas que eu sempre tô pertinho de vocês por lá. Comenta aí embaixo como foi o seu processo de alistamento, né? O meu não teve aquela situação toda de jurar a bandeira. Não tive que aprender as continênciazinhas, né, gente? Os movimentos assim de coreografia do exército, o auge. Acho que por causa da situação da pandemia, né? Eles queriam já liberar a galera toda mais rápido sem aglomerar. O que eu agradeço, né? Porque fez com que o meu processo fosse bem mais rápido. Enfim, né, galera? Desejo toda a sorte do mundo pra vocês nesse processo, né? Que vocês não sejam selecionados. Ou que sejam, né? Vai que vocês queiram. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri